Agradecer à comunidade, companheiro Fernando Marques, é um deputado vice-presidente do Procurso Socialista, que tive a honra de conhecer o parlamento europeu. É um querido companheiro, não, é um querido companheiro Cecília Mourinho, assessora do presidente da Unidade Argentina, nosso querido companheiro Algarve Fernandes, companheiro Rodrigo Margarante, é um ministro de Educação, é um ministro de Tecnologia, é um ministro de Céu da Cáceres de Rio, é um ministro de Senado da República, cidador do PT, com o meu ministro de Céu do São Mourinho, é um ministro da Cáceres de Rio, e é um ministro de Céu do PT. Eu lembro, Sra. Bateu, eu fui candidato a governar a Constituição do Paulo em 1980, em Cristo. Foi minha primeira temporada, foi minha primeira temporada. E eu pensei em fazer uma apresentação dívida na televisão. Naquele tempo, não tinha debate no telefone, no artigo de uma vez chamada Lê Falcão, que era o nome do ministro da Justiça, e só poderia aparecer a tua filosofia e você se apresentar. Eu sou o botão de ensa-paterna, o gato, é assim. Então, eu fiquei pensando, eu tinha um companheiro de trabalho na comunal, que faleceu há um mês atrás, e ele foi famoso porque ele foi filado, ele perdeu uma perna, e a propaganda dele, que é candidato, o governador de Pernambuco, era assim. Manuel da Constituição, trabalhador rural, perdeu uma perna, e calou o tempo. Ele não conseguia explicar porque ele já deu uma perna. E eu, então, ideologicamente mais preparado do que hoje, a minha apresentação era assim. Eu imaginava que com essa apresentação, as multidões iriam que deverá, e eu iria criar a eleição para o governo do Estado de São Paulo. Então era assim. Luiz Inácio Lula dos Filhos. Ex-dirigente, não. Ex-engrachate. Ex-quitureiro. Ex-toneiro mecânico. Ex-sindicalista. Ex-preso político. Um brasileiro igualzinho a você. Naquele tempo, a gente juntava um de dois das ruas, de que o PT é uma novidade. Eu era uma novidade por conta das grandes de 71, de 79, de 80. Fazíamos comícios extraordinários, e quando era no sábado das eleições, na véspera das eleições, saiu uma pesquisa e me colocou com o décimo centro, em quarto lugar. Eu vim para cá, amaldiçoei todas as pesquisas, disse que a pesquisa era mentirosa, que eu ia ganhar as eleições, e quando fez a apuração, eu saí de exatamente 10% eu passei a levar mais para a fé das pesquisas e passei a compreender que eleição e mineração a gente só conhece perguntar e cuidar com a nossa. Então, é sempre importante a gente ter muita calma. Bem, dito isso, para descontrair, para descontrair, eu quero começar o meu pequeno risco. Se a humanidade tivesse direito à elevação de um desejo depois de um ano e oito meses de confinamento por conta de um vírus que causou a morte de mais de 5 milhões de pessoas, é bem provável que o desejo fosse este. Queremos que tudo volte ao jornal. É o que a gente mais fala, é o que a gente mais ouve. Um desejo mais inquieto. Afinal, estamos cansados de viver por tanto tempo isolado uns dos outros, sendo obrigados principalmente no início da pandemia a manter distância até nos nossos ventos mais queridos, com medo de que um simples abraço significasse a entrada desse vírus mortal no nosso organismo ou no organismo da pessoa amada. E o fato é que nós, seres humanos, somos feitos para o poteiro de mal, para o abraço, para o beijo, para o amor. embora haja 30 anos no mundo. Eu, por exemplo, não sei conversar com as pessoas sem ficar tocando as pessoas. O Celso Mourinho, sabe, ele era meu ministro, eu incomodava muitas pessoas porque eu passava a mão nas pernas, eu passava a mão no cabelo, eu abraçava. É um jeito que eu tenho porque eu acho que o ser humano é 99% química e meia coisa de rosto. Ou seja, o Covid machucou muito a humanidade e machucou muito as pessoas que amam, as pessoas que gostam de interagir, sabe, de forma setora com os outros. Acima de tudo, estamos cansados de chorar por nós. Mães, pais, irmãos, filhos e amigas, amores, gente que partiu deixando um enorme vazio na vida do que se cai. Por isso, queremos ver um dia em que a Organização Mundial da Saúde declara o mundo, declara o mundo livre de pandemia e que tudo, enfim, volte ao global. Mas a pergunta que precisa ser feita é a seguinte, para qual global a humanidade deseja voltar? A verdade é que muito antes do primeiro caso de Covid-19, o mundo já estava doente, vítima de um vírus igualmente mortal chamado desigualdade. A desigualdade está na raiz de incontáveis mortes que acontecem ao redor do mundo, inclusive quando a fechada de ódio envolveu como o caso da morte Covid-19. A desigualdade mata todos os dias. Levantamentos realizados antes do início da pandemia mostraram que um por cento mais rico do mundo detinha mais do que o dobro da riqueza de quase sete bilhões de habitantes do planeta e que vinte e dois homens mais ricos do mundo acumulavam mais dinheiro do que todas as mulheres visitar a África. De lá para cá, a desigualdade cresceu. Em plena pandemia, os bilionários ficaram bilhões de dólares mais ricos. Ao mesmo tempo, os pobres atingiram um nível tão devastador de problemas que precisarão de uma técnica de meia para recuperar o que perderam e voltar à pobreza inicial. este não pode ser o normal a que a humanidade deseja voltar. Não podemos aceitar como normal que um selecto grupo de homens brancos e ricos faça o turismo no espaço, enquanto aqui na Terra milhões de pessoas pobres, principalmente mulheres e negros, continuam a morrer no fogo. Que centenas de milhões de pessoas não têm acesso a água potável, a luz elétrica, moradia indigna, saúde e educação. Não podemos aceitar como normal que pessoas sejam obrigadas a trabalhar 12, 14, 15 horas por dia em troca de salários indígenas, sem descanso remunerado, sem tempo para beneficios crescerem, sem tempo cópio, sem qualquer direito ou garantia para enriquecer um patrão indisíduo, os chamados donos do aplicativo segurado. Não podemos normalizar a exploração do sofrimento humano. Queridos amigos e amigos, no início da pandemia, quando as mortes começaram a circular, tanto nos países pobres quanto nos países ricos, dizia-se que a humanidade estava toda no mesmo marco. O tempo tratou de mostrar que isso não era verdade. Os bilionários comprav-iados, ainda maiores, com mais espaços para causar os transportes. Enquanto isso, os mais pobres continuaram obrigados a se aglomerarem em transportes coletivos lotados e se portos ao vírus. Isso acontece porque a maioria dos empresários decidiram que era o mais importante preservar os lucros do que salvar a vida desses trabalhadores. A desigualdade não entrega-se é o grande enfrentamento da mais grave bateria nos últimos 100 anos. Em maio, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu três metas para a vacinação do mundo. Primeiro, 10% da população de cada país deveria estar vacinada até de setembro. Segundo, 40% deveria estar vacinado até dezembro e 70% até maio de 2022. No entanto, quando setembro chegou, mais de 50 países não haviam atingido a média inicial, que era bastante tímida, e apenas 2% da população das nações de baixa renda haviam recebido ao menos uma dose de vacina. Vivemos um verdadeiro apartado de vacinas, como dizem o diretor da Organização da Saúde e da Saúde, téticos a tomar. Enquanto em países ricos, há uma extrema direita negacionista que se recusa a tomar vacina, os países mais pobres duplam para ter acesso à imunização. Na África, não tem 10% de população vacinada. Em países como o Benin, que pouco é democrático no conto, já que deve saber que olha, a taxa de vacinação não chegava a 1%. A letra da Cúpula Global da Saúde do G20, realizada em maio deste ano, a Aliança vacina para todos revelou que a imunização contra a Covid-19 criou nove novos bilionários. Somos executivos e grandes acionistas de laboratórios financeiros que enriqueceram graças ao setor excessivos lucros obtidos como naovoa da vacina. A riqueza combinada desses novos bilionários são 19,3 bilhões de dólares que poderiam ser investidos na imunização da população de países mais importantes. Importante lembrar que as vacinas que salvarem continuam salvando milhões de vidas foram desenvolvidas com investimento de recursos públicos e que deveria importante ser considerada um bem da humanidade. Mas a quebra das patentes para democratizar o acesso continua a ser lutada mesmo em tempos de emergência aprovada. Portanto, reconstruir o mundo do pós-covid significa, portanto, dizer que a vida é o bem mais impressionante que existe e que a propriedade intelectual que enriquece uma minoria não pode estar acima da sobrevivência de toda a humanidade. É preciso dizer ao mundo que não aceitamos mais essa normalidade que existe. O normal é que todos os seres humanos tenham direito a um mínimo três pessoas por dia, que tenham emprego de paridade com salário digno e garantia de direitos trabalhistas, que tenham acesso à saúde e à educação, que tenham direito a ser excedidos. Queridos amigas e queridos amigos, além dos recintos devastadores do organismo das pessoas infectadas, o novo coronavírus escancarou ao mundo outros graves efeitos colabiais. A recusa de algum governo neoliberal em apontar o hospital, colocando mais de uma vez o grupo acima da vida, a negação da ciência e a propagação do fake news contra a vacina e o descenso do seno da dificuldade. A verdade é que a reconstrução do mundo parta necessariamente pela dura da covid-19, mas precisa e muito além, a humanidade precisa segurar também o vírus da dificuldade. É necessário urgente uma reconstrução profunda do mundo. Somos amissérios da igualdade, da fraternidade do humanismo, do valor democrático e da justiça social. Estou temendo que sobrevivam à covid-19. 800 milhões de homens e mulheres e crianças não conseguirão escapar de outros terídicos fragados chamados fome. E a fome de cura são capazes de deserir porque em apenas 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil são capazes de retirar o país do lado da fome da bolo pela primeira vez da sua história. Não existe vacina contra fogo e não foi presidimentar para ligar o Brasil desse flagelo. Bastou vontade política para implementar medidas tão simples quanto revolucionárias a exemplo de uma outra família considerada o maior programa de inclusão social do mundo. Bastou o tempo da antiga de incluir os povos do orçamento. Bastou deixá-los de olhar os excluídos como caro e passar a tratá-los como investimento porque cada dólar na mão do pobre além de alívio para a sua pobreza significa um dólar a mais fazendo girar a rola da economia o que certamente beneficia a todos. o voto da família não fez sozinha a evolução pacífica que lutou o Brasil. Transformamos o Estado num poderoso e exigente do coro da economia e fomos capazes de gerar mais de 20 milhões de empregos com todos os direitos trabalhistas garantidos. Valorizamos como um mundo salário mínimo que cresceu 74% da civilização deixando de investir exclusivamente no agronegócio e investimos também fortemente na agricultura familiar responsável pela produção de até 70% dos alimentos que chegam a mesa de todos os brasileiros. Fizemos mais. Criamos um programa chamado PA um ousado programa de compra pelo governo dos alimentos produzidos pelos pequenos agricultores para ver escolas públicas e setores mais vulneráveis da sociedade. Em breve, século XXI, como ainda acontece em vários países, nós vimos no Brasil uma enorme contingente de pessoas e energia elétrica que viviam à luz de velas de água votável. Fomos capazes de resolver esses problemas com dois programas violadores. Um para todos, que ele é uma energia elétrica para quase 16 milhões de brasileiros. E o água para todos, que construiu mais de um milhão e meio de sistemas para o armazenamento de água na chuva na região do seminário do seminário do Nordeste. Queridas amigas e queridos amigos, por mais de 500 anos, a fome foi escancarada no Brasil como um problema sem solução. Da mesma forma que continua a ser encarada no mundo um desastre natural e inevitável como as secas e as imundações. Hoje, sabemos que as secas e as imundações estão associadas à ação do homem e que pode sim ser evitada. Mas a fome permanece no imaginário da humanidade como uma tragédia humanitária com a qual teremos que conviver eternamente, como se nada pudesse ser feito para evitar o sofrimento de 70 milhões de 8 homens, de 8 homens, mulheres e crianças. E isso não é verdade. E nós fomos capazes de provar no Brasil. Com vontade pública, tiramos 36 milhões de pessoas na extrema pobreza. Infelizmente, desde o golpe de 2016 contra a presidenta de ONU e a chegada da extrema direita ao poder, o Brasil acaba de voltar a marmulação. Até mesmo outra família, com versão brasileira replicada em diversos outros países, acaba de ser extinto pelo atual governo brasileiro. Hoje, mais de 116 milhões de brasileiros vivem em alguma situação de insegurança alimentar demoderada a muito grave. Pessoas que conseguem fazer apenas uma revisão por dia ou que chegam a passar o dia inteiro de comer. E já são 19 bilhões de pessoas no Brasil que, efetivamente, não comem. O Brasil voltou a triste normalidade da qual havia simplesmente se livrado depois de 500 anos de história. amigos e amigas, a solidariedade internacional que envia às preces toneladas e toneladas de alimentos para o país devastado pela fome será sempre bem-vinda. Mas, ainda que bem-vinda, é dispensada a solidariedade internacional. Só é capaz de oferecer uma vida introduzora, porque a fome voltará assim que virá o transporte e continuará contando até que comemos a decisão política de enfrentar e arrecadar o alívio que está na dificuldade. Não falta a dificuldade apenas pelo que lhe, pelo que lhe, no livro ou do que ouvi, vi as pessoas falarem e pelo que ouvi dizer pelas minhas andanças pelo Brasil e pelo mundo. sem amor que a fome provoca no ser humano, porque vivi na terra. Nasci numa região das regiões mais pobres do Brasil. Filho de uma mãe pobre, analfabeta e lutadora que criou seus oito filhos brasileiros. Enfrentei a fome, o trabalho do antigo, o desemprego e a de justiça. Cresci com a certeza de que aquilo não era normal, que o mundo não foi feito para o trabalho de poucos e os confinamentos gritantes. Entrei para a luta sindical, fundei o partido, perdi quatro eleições antes de ser duas vezes descobrido pelo voto para o governo do Brasil. Dediquei cada dia dos dois oito anos de mandato a livrar o Brasil da dificuldade. Tenho certeza que essa luta não foi em vão e que muito em breve nós votaremos à família do Brasil um exemplo para o mundo de que é possível vencer a extrema pobreza e a fome num mundo e espaço de tempo. Quero terminar dizendo que não estamos sozinhos, somos muitos. Vários de nós estamos reunidos aqui nessa casa neste exato momento buscando soluções para a reconstrução do planeta após o Covid-19. Reconstruir o planeta significa construindo junto um novo local. Precisamos encontrar alternativas para a geração de emprego em meio da transição causada pela digitalização do trabalho que tem gerado desemprego em massa pela de direitos trabalhistas, empobrecimento e exaustão cítica e ambiental. Esse desafio está sendo encarado por todos governos, sindicatos, centrais sindicais, universidades, para que voltemos a gerar emprego em quantidade suficiente, com salários dignos e garantia de direito trabalhista, para que o trabalhador não seja tratado como uma pessoa, seja tratado como uma pessoa e não como um algoritmo descartável. Precisamos mudar nossa relação com o meio ambiente e proteger a natureza. Cuidado com o nosso planeta deve ser compromisso de todos os governos, sobretudo dos países índios que se industrializaram há mais tempo, mas muitos deles se recusam a cumprir as metas de redução de eleição de milhares de governos, tornando-se cúmplice de uma tragédia ambiental da qual talvez não haja retorno. Temos que impulsionar a transição energética e ecológica, desenvolver novas formas de produção e consumo diretamente sustentados. Os investimentos nessa direção podem ser oportunidades de novos empregos, novas tecnologias, com mais desenvolvimento científico e impulso à inovação. Os países índios investiram quase 2 trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro durante a quinta de 2008. Os Estados Unidos gastaram 8 trilhões de dólares nas suas guerras no Oriente Médio. Ou seja, recursos financeiros existem. Infelizmente, não vemos a mesma generosidade como se trata de salvar o planeta do acreditamento global, combater a crescente de dificuldade e eliminar a miséria do mundo. Esses grandes desafios não serão solucionados pelo sistema criado após a Segunda Guerra Mundial, como ocorreu depois de outras grandes crises. É necessário reconstruir as instituições internacionais sobre nova paz. É urgente convocar uma conferência mundial com a representação de todos os estados de participação da sociedade civil para definir uma nova convenança global justa e representativa. Meus amigos e minhas amigas, somos partes de gerações e gerações de jovens que alimentaram o sonho de mudar o mundo. Mas mudar o mundo não pode ser apenas um sonho de juventude que vemos que vamos esquecendo com o passar do tempo e a chegada da mobilidade. Mudar o mundo deve ser sempre a nossa disposição de fé. A própria razão para existirmos e nos lançarmos a uma luta árdua e permanente da qual não poderemos sair. Companheiros e companheiras, quando eu falo da desigualdade, eu falo do ser humano. Eu falo do nômade ser humano. A humanidade não nasceu para ficar estancada em muitos lugares. Nós eramos assim no começo da nossa existência. A gente levantava, andando, só parava para dormir e saía para procurar comida. Ou a gente encontrava comida ou a gente era comido por um crime maior que a gente. O que acontece hoje com a imigração? O que acontece hoje com tanta gente perambulando pelo mundo, atravessando floresta do Haiti até o estado do Águia no Brasil, passando pelo Peru, saindo da Bolívia para a Argentina, saindo da Líbia para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, saindo da África para o mundo rico. Por que isso acontece? Eu acho que isso deveria ter uma pergunta em todos os cursos de economia no meio mercedante, para que despertasse um jovem estudante no primeiro ano, o significado do porquê que veio pobre para a Europa. As pessoas se esquecem que durante outros momentos da história, os europeus foram para outros países e não foram por ser pobres. E eu sei, companheiros sapateiros, que os setores progressistas da sociedade tiveram muito tempo e muita dificuldade de enfrentar esse tema. Muito. porque a direita, sem nenhum escrúpulo, ela faz o discurso que o Trump fez à América para os americanos. Os invasores, os estrangeiros, os latino-americanos, o muçulmano que vota para a sua terra, porque eles estão atrapalhando. atrapalhando. É engraçado como as pessoas se esquecem de que uma parte do mundo cresceu, inclusive o meu país, por conta de pessoas que não viam por vontade própria. Eram comprados escravizados no meu país e não não porque o que o exende o país ou é o que o Todo mundo sabe o quanto se gastou de dinheiro para livrar o sistema financeiro com a queda do Lehmann-Fox. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe os trilhões de dólares que foram investidos pelos Estados Unidos para fazer uma guerra no Iraque com uma história 29. O governo americano sabia, o governo inglês sabia, o povo americano sabia que não tinha armas químicas no Iraque. Quem provou isso é um embaixador brasileiro chamado José Léberstani, que era o secretário nacional da entidade que cuidava de armas químicas. E pelo fato de ele dizer que não tinha, ele foi sacado, pelo Fernando Henrique Cardoso, a pedido do governo americano. Mesmo assim, mesmo assim, dia 10 de dezembro de 2002, eu já tinha esse direito do presidente da República. Fui visitar o Bush quando ele fez uma prevenção de uns 40 minutos para mim, mostrando a importância de ter um tal terrorismo. e fazendo um apelo para que o Brasil participasse dessa luta extraordinária para derrubar, acabar com o terrorismo e invadir o Iraque. Eu simplesmente disse ao presidente Bush, presidente, eu não conheço o Saddam Hussein. O Iraque fica a quase 14 mil quilômetros de distância do meu filho. eu não tenho nada contra o Saddam Hussein. Por isso, eu não vou participar dessa guerra. Eu tenho uma outra guerra para fazer. No meu Brasil, nós temos 11 milhões de famílias passando fome, que representam quase 54 milhões de pessoas. E essa guerra eu vou fazer, presidente, eu vou ganhar essa guerra. E foi assim que nós procedemos. Eu fico imaginando que essa quantidade de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares que atravessam os oceanos, que não passam na alfândega dos aeroportos, que não passam no pedágio das estradas. Eu fico imaginando que uma parcela desse dinheiro fosse destinada para acabar com a imigração. Porque se um pobre africano tiver comida, se tiver um pouquinho de emprego para ele trabalhar na sua propriedade, se tiver dinheiro para comprar leite para o seu filho, se tiver dinheiro para comprar um para o seu filho, esse cara não vai atravessar o oceano nadando com a biperol. Esse cara não vai andar de bom no que eu tinha pela vida. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso porque eu tinha sete anos de idade. Aliás, eu não tinha nascido quando meu pai largou da minha mãe em 1945 para ir de Pernambuco a São Paulo, mais de dois mil quilômetros de distância, para poder ver que eu arrumava um emprego para sustentar a família. Em 1952, sete anos depois, meu pai voltou para Pernambuco para levar a família. Ou seja, eu tinha sete anos de idade, andava uns dois mil quilômetros de cima de um caminhão, três dias de viagem. E por que a minha irmã foi? Será que ela queria ir para São Paulo mesmo? Não, ela precisava da comida para os filhos. Porque se ela estivesse lá em Pernambuco, ela teria ficado. E qualquer setor, qualquer ser humano da África, qualquer ser humano do Oriente Médio, qualquer país que foi vítima de guerra provocada pelos rios, não viria para cá. Poderia vir para cá para passear, para ver um jogo do Barcelona, do Atlético, do Real Madrid. Poderia vir para cá para ver os museus, para ver a beleza da Espanha. Sabe? Poderia viajar para qualquer lugar, por prazer, para conhecer, para passear, mas não de fome. Não é possível a gente imaginar fome num planeta que produz mais alimento do que o povo necessita. num país que tem meia dúzia de pessoas com mais dinheiro que quase toda a humanidade. Por isso, eu disse aqui em meu documento da necessidade de fazer a proposta de uma conferência nacional para criar uma governança mundial. Nós precisamos ter coragem de dizer que nós precisamos de uma nova governança mundial. Que a governança mundial, criada depois da Segunda Guerra Mundial, e nem suas instituições, sabe? Que a gente chama instituições de dreadfuls, resolvem nossos problemas. O SMI não resolvem nossos problemas. Quando a crise se deu nos países ricos, o SMI desapareceu e perdoou. Mas condenaram a Argentina, eles estão todo dia cobrando a Argentina. Então é preciso que a gente comece a criar. Por que só China, Estados Unidos, França, Inglaterra e China num conflito de segurança? Por que não outros países da Europa? Por que não outros países da América? Por que não na América Latina? Por que não da África? Qual é a justificativa que tem um país do tamanho da Índia não estar no Conselho de Segurança? Um país com 1 bilhão e 300 bilhões de habitantes. É preciso criar uma nova governança com mais gente e com mais poder de tomar decisões. Agora mesmo houve o encontro em Glasgow para regulamentar o Acordo de Paris. Vocês sabem que não foi grande coisa. E vocês sabem que não vai acontecer nada. Porque não tem governança a publicar. Os Estados nacionais não cumprem. Os congressos nacionais não aprovam. Até hoje os Estados Unidos não assinou, o protocolo de guionto. E quando eu fui a COPEG em 2009, a política transamericana era tentar convencer a Europa a sair do protocolo de guionto. Ô gente, se nós não tivermos coragem enquanto partidos progressistas, enquanto partidos de esquerda, de colocar a questão da desigualdade no centro. Hoje, a Jaja mostrou para mim a ilusão. Quatro fotografias de quatro pessoas feitas com ele, uma ONG na rua de São Paulo. que é impensável a gente cortar a cabeça do travesseiro e dormir, sem lembrar que tem gente dormindo na rua nesse frio. É humanamente impossível a gente imaginar que o mundo que teve como resultado da revolução da genética, da engenharia, produzir alimento para todo mundo. Antigamente a gente não tinha capacidade de produzir, mas agora a gente tem. A gente produz mais por hectare, a gente produz mais rápido, diminuiu o tempo de maturação das coisas. E o que é que o povo precisa? Um pouquinho de dinheiro para comprar. Não é muito não, é pouco. Que não vai mudar a balança. Veja que engraçado. Por que que o Trump teve coragem de alargar a base monetária da economia americana em mútuo de trilhão para o problema do governo? Por que que a União Europeia fez 760 bilhões de alargamento da sua base monetária monetária para cuidar da Covid? Eu fico pensando por que que o nosso Alberto Fernando não alargou a base monetária vai de pedir dias para a FMI? Por que se ela gasse, produzisse o dinheiro lá dentro, ele estaria devendo para ir agora. Não é a FMI que será lá enchendo o saco dele, pedindo para ele pagar o que ele não tem. Então, companheiros, se nós, que somos considerados a parte progressista da sociedade, a parte mais preocupada com os setores mais vulneráveis da sociedade, não tivermos coragem de começar a dizer o que a gente pensa e não fizermos um enfrentamento ao discurso que eles fazem, ao discurso negacionista, é só falta dizer que pode atrapalhar. No meu estado, no meu país, eu estou penambucano, mas eu moro em São Paulo, nós tivemos dois prefeitos que na década de 70 resolveram distribuir passagem de ônibus para que o povo nordestino voltasse para o nordeste e deixasse São Paulo. e agora a gente está vendo na Europa, países ricos, que não tem problema tão grave quanto outros na América Latina e na África, havendo governos sendo condenados porque permitiram aceitar um pouco de imigração, porque aceitaram receber pessoas que estavam passando semana e semana dentro do mato na água, e ter água para beber, ter o que comer. Onde é que está o nosso humanismo? Onde é que está a nossa esquerda que fazia passeatas em marcha, manizer, trabalhadores do mundo vivos? O que? Cadê a nossa coragem de fazer as passeatas? Em defesa dessas coisas? Cadê os estudantes? Por que a gente não quer falar de estudantes? Por que a gente não quer falar de estudantes? Por que a gente não quer falar de estudantes? Bom, primeiro, eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu, ano passado, fiz um discurso para o meu partido. Você sabe que a vida é sempre assim. A gente nasce, pensa uma coisa, briga por ela, mas depois a gente conversa com muita gente, muita gente questiona a gente. A esquerda é muito questionada, a esquerda é muito questionada. Por que apoia o Venezuela? Por que apoia a Cuba? Por que não impediram o Ortega de ser candidato? Por que que não vai nos dizer das quantas? A melhorção, por que que não apoia a globalização? Que vocês são muito jovens aqui, mas nos anos 80. Quem não defendia o consenso de Boston, era chamado de comunista, era atacado. O mundo era globalizar, que ia melhorar a vida para todo mundo. Tinha que escancar a porta do seu país para o mundo entrar. Deixa entrar as empresas multinacionais, quebra as empresas nacionais, estatiz. Era esse o discurso. E continua sendo. E muitos de nós aceitou esse discurso. Eu conheço um líder importante desse tema, que foi se grama maciado, que foi concordando. Olha, vamos privatizar algumas empresas, vamos fazer concessão aqui, e vamos cedendo, vamos cedendo, vamos cedendo. Até que o Estado ficou impotente para ser indutor de políticas públicas. Até que o Estado ficou impotente para ser indutor do desenvolvimento. Então eu disse para o PT uma coisa seguinte. O PT deu um manifesto do seu nascimento. O PT tem todos os documentos dos seus congressos. Eu apenas responderei ao meu partido. Que todo mundo lê os documentos do PT para a gente ter noção do que é que nós criamos o PT. Por que é que nós criamos um partido de esquerda? E nós nem aceitamos nos definir como socialista. Porque a gente dizia que o socialismo que nós queremos será obra e definição dos trabalhadores. não é da vanguarda do partido. Então, uma das coisas que me chamam a atenção no século XXI, e eu falo muito preocupado porque eu já vivi 76 anos no século XXI, não parece que eu tenho 76, mas eu tenho uns 30. a verdade é que eu estou me descobrindo a cada dia que ainda posso lutar, que ainda tenho força para resistir, que ainda nós temos que ter coragem de ver as coisas para a sociedade. Qual é o sonho que um jovem pode ter hoje? Quem aqui tem filho? Essa meninada já estudou quatro vezes mais do que o pai, mais do que a mãe, e a perspectiva de trabalhar dele é zero. Aí essa molecada fica dedicada, jogando queima. e às vezes a família até apoia, porque é melhor ficar em casa do que sair para rua e ser vítima de violência. Então, o que eu acho que eu poderia dizer para vocês, é que nós precisamos nos motivar outra vez. Sabe que foi esse papel que a gente tinha? Eu até não tinha, porque eu gostaria de fazer política com 20 anos, até mesmo que eu não só gostava de futebol. Depois é que eu entrei no sindicato e fui aprendendo, aí entrei no Crião Pentei e fui aprendendo, e fui sabendo o que eram as coisas. Mas é preciso que a gente... Eu fico assustado que a juventude está direitosa. Eu fico assustado que tem muita gente jovem negacionista, tem muita gente jovem anticomunista, antissocialista, antinigração, antipobre. Ou seja, essa pessoa não nasceu assim, essa pessoa foi educada para isso. Isso a gente não aprende na barriga da mãe, isso a gente aprende na rua, na escola, no nosso meio ambiente. Então, qual é o papel que está revelado aos partidos que querem cumprir uma sociedade mais junta, mais fraterna, mais solidária? Uma sociedade socialista, uma sociedade em que os bens da humanidade sejam distribuídos da humanidade. Então, companheiros, eu queria dizer para vocês, e eu tenho tentado agradar os companheiros do Brasil, eu não estou radical. Não estou radical. Eu estou mais consciente. Tem gente que acha que eu fiquei preso em 580 dias, que eu ia sair radioso. Augusto está muito reposso assim, Lula não pode nem voltar para o interior do Brasil, porque ele vai se vincar. Um homem de 76 anos de idade, que está apaixonado, não tem como se vincar. Eu não quero ficar, mas eu quero que você tenha, os tempos que eu tenho pela frente, e quero compartilhar essa possibilidade de viver bem com o povo brasileiro, e com o povo que a gente puder ajudar. Eu tive a graça de Deus de fazer parte do melhor momento da nossa querida América Latina. Falem mal, critiquem, mas o melhor momento histórico da América Latina foi de 2000 a 2014, 2012, quando a gente tinha Michele Bachelet, quando tinha Lago, quando tinha Queijo, quando tinha Cristina, quando tinha Cunha, quando tinha Vilma, quando tinha Evo Moraes, quando tinha o Rafael Corrêa, quando tinha Pedro, Pedro, Toledo, Alain Garcia, no Uruguai, o companheiro... O companheiro... Nós criamos uma multilateral, que participava Cuba, e não participava em Canadá, e Estados Unidos. Nós criamos o Rivas, que era Brasil, África do Sul, e Índia. Nós criamos os Brinos, ou seja, a gente estava mostrando que era possível alimentar com os índios e os índios. O que é que eu acho? Eu acho que esse é um papel que não há nem para fazer agora, com o preço do modelo. Por isso que eu fiquei feliz, porque eu digo que você está... Você deve ter cinquenta e poucos anos. Eu tenho um tempo que eu tenho setenta e treinidades de trinta e treinidades do dia, e tensão política de vinte. Eu pertenço a pessoa que tem uma causa. E o homem ou a mulher que tem uma causa, não tem como esmolhecer. O Celso Amorim sabe. Eu tenho uma mulher que eu mando mais velho do que eu. E eu dizia para o Celso, que ele se apontentou, você não fica em casa. Você não pode ficar em casa, porque tem que ficar em casa. A gente morre. A gente não pode. A gente não pode. Nós não nascemos para quem casa parar, sentado em sofá, porque eu não tenho a fazer televisão. Nós nascemos para andar, perguntar, falar, correr. Nós fomos feitos para isso. E sobretudo fazer política. Eu acho que nós que acreditamos que é possível mudar o mundo, eu acho que nós não podemos parar. Acho que nós vamos brigar e eu estou com muita vontade, porque eu sei que é possível acabar a fome na África. O problema é que nós ficamos em casa vendo televisão e quando a gente vê imagem daquele monte de criança correndo atrás de uma desgrata, de um fardo de alimento, que é jogado. A gente fica feliz em nota, chegou o alimento para aquele coitado. Era preciso daquela criança estar correndo? A mãe daquela criança não poderia normalmente ter no supermercado e comprar um pouco de leite para aquela criança? O alimento está achando normal, normal, não estar no nosso problema, não estar no nosso dia-a-dia. Então, eu sinceramente, eu não quero convidar ninguém para ser mais revolucionário do que já é. Eu não quero convidar ninguém para ser mais radical do que já é. Eu só quero convidar a humanidade a voltar a ser humanista, a vontade a ter fraternidade, a ter saudariedade, a ter carinho, a ter compaixão pelo sofrimento dos outros, a estender a mão para as pessoas que precisam de nós. Ou será que o nosso problema é só econômico? A gente revela o nosso problema, eu tomo café, eu almoço, eu janto, tenho uma boa cama, sabe? E acabou o meu problema. A gente não pode ser egoísta, não temos o que tentar estender a mão para quem precisa de nós. E quem vai fazer isso? São os partidos de direita? E o que eu vi da direita cresceu, eu vi da França agora, já não é mais eleição que a extrema-direita, tem mais extrema-direita do que ela. Ela já está quase virando a meia conservadora, meia liberal. Ou seja, no Chile, eu pensava que aquela junção da esquerda toda ia fazer uma força política fantástica, a contribuição extraordinária, teve 40 e poucas pessoas independentes que se elegeram. Agora, na campanha, não é o candidato do dinheiro que a direita surgiu, não tem mais a direita. A direita, a direita xingava a Argentina de Kirchner e Cristina de Semana Esquerda, Alberto Fernando. Agora, na eleição, surgiu um candidato muito mais à direita do que a Argentina imaginava que vivia esse lado. E no Brasil? Eu jamais imaginei, depois da Constituinte de 88, depois da gente fazer a abertura pública e eleger presidente, eu jamais imaginei que a gente fosse ter uma figura grotesca, ogro, como aquele cidadão. Ele não pensa. Ele não pensa nada. Ele não articula nada ao ser vontade. É por isso que ele levanta de manhã para contar 5 ou 6 mentiras por dia. Ele nunca visitou uma pessoa que estava no convite, nunca visitou uma família, nunca visitou. Ele gosta mesmo de andar de motocicleta. E o povo brasileiro vai dar a motocicleta para ele, porque ele sumir. Pegar uma escada sem o fim e estabelecer a democracia naquele país. porque o Brasil é um país de um povo generoso, alegre, festivo. Nós temos orgulho de dizer que gostamos de carnaval, gostamos de samba, gostamos de futebol, gostamos de tudo que é bom. Mas gostamos de trabalhar e gostamos de viver com dignidade. Queremos ser respeitados na essência que um ser humano precisa ser respeitado. Por isso, companheiros, eu quero terminar de ver o seguinte. Nosso maior alento é a certeza de que a conclusão em outro mundo é que tem que ser também impossível. E aí, Zapatelo, vou dizer uma coisa importante. Por que é que é possível que haja outro mundo? Eu sei que tem gente que critica, mas eu, na minha humilde quantidade de palavras que aprendi a falar, eu posso dizer para vocês, Zapatelo, que vocês construíram aqui na Europa. Construíram a União Europeia. Isso é um patrimônio democrático da humanidade. Imaginar o que foi a Europa na Segunda Guerra. Imaginar a destruição de tantos países, a morte de tanta gente. 60 milhões de pessoas morreram. Imaginar que depois vocês foram capazes de sentar em uma mesa e construir um jeito de conviver democraticamente. Sem raiva, sem ódio, sem querer, sem câncer. Esquecer o sofrimento e a fome. Ali, construir um parlamento europeu, construir um banco central, construir uma moeda única. É uma coisa... Eu quando vejo a Alemanha e a França sentarem com a mesa, eu fico imaginando que eles tomaram essa decisão num dia de estado de graça em que Deus já colocou a mão na cabeça deles. Quem tem feito, tem. Tem gente que critica, tem, mas é assim mesmo. A democracia é isso. A democracia não é um pacto de silêncio em que a gente é obrigado a concordar com tudo, a ficar quieto. Tudo não. A democracia é um processo de exerceência na sociedade. E ela tem que se manifestar. Ela tem que gritar. A pessoa ficou preocupada. Olha o que você está achando. Está tendo uma baseada de culpa. Que tenha! Eu já tive tanta baseada contra mim. Eu não tenho noção, rapaziada. Eu era presidente do sujeito. Queimando bandeira de um pequenininho do balanço. Ah, me tem. Quando a gente é governo é para isso. A gente não agora é candidato a bater carro fazendo assim com o povo. Quando a gente ganha a segurança, fecha a porta do carro lá, blindado, e a gente não vê mais o povo quando ele começa a vaiar. A gente tem que parar e perguntar ao cara, por que você está me vaiando? Vai ser que ele tem razão que está vaiando. Vai ser que nós não fizemos alguma coisa que ele queria que a gente fizesse. Então, nós temos que mudar o nosso jeito de fazer política. Nós temos que acreditar de verdade na democracia. E nós temos que acreditar que é possível construir um outro mundo. É possível. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte. Nosso maior alento é a certeza de que a construção de um outro mundo é perfeitamente possível. Porque já fomos capazes de construir um mundo mais sustentável, menos desigual, mais justo, mais solidário e mais feliz. E esse novo normal, é esse novo normal que nós desejamos. E eu tenho certeza que nós vamos construir. Por isso, companheiros, porque é um grande coração. Obrigado por esse convite para mim aqui. Porque eu quero viajar muito. Eu quero falar muito. Eu quero acreditar muito. Porque quem sabe a gente vai ser envolvido, sabe, uma quantidade de pessoas vai aumentando, vai aumentando. E quem sabe um dia a gente consiga construir o mundo mais humano que nós queremos. E o mundo mais humano é o mundo sem fome. É o mundo sem fome. É um filme onde as pessoas vivam dignamente. E eu acho que todos nós poderemos contribuir para isso. Eu, como disse com o Papa Francisco, eu fui dizer para ele que eu ia fazer um percorrido pelo mundo, parece que tinha que ir tomando de guardaça. Mas aí o convite, eu fiquei dedicado, sabe, faz três anos. E estou com muita vontade de andar. Por isso, eu quero agradecer o convite. Porque a minha caminhada já começou. E ela vai ser longa. Eu sei que é muito mais difícil. Deixo no coração de todos nós. Aplausos. 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 Lula livre em Espanha com os amigos que somos muitos que te queremos que hemos creído em ti sempre que hemos estado de teu lado e que estaremos de teu lado para que se produzca isso que necessita Iberoamérica e o mundo que é Lula presidente de Brasil novamente Quizá hoy non seamos conscientes pero eu vou antecipar Al final, a tarea máis atractiva que hai na vida é intentar antecipar que pode venir por delante acercarnos ao futuro aprenderlo modificarlo Pero este discurso que han escuchado hoxe de aquí do presidente Lula este resurgir do presidente Lula que vai ser o resurgir do Brasil que eu conheci en mi etapa de presidente era a referencia no mundo Brasil a referencia no mundo o presidente máis querido máis respetado o presidente Lula eso foi en mi etapa en la primeira década do ano 2000 eso é o que eu vivi porque ha sido o líder político que máis ha luchado en favor de os pobres nos últimos 50 anos no mundo o que máis veces se acuerda de os pobres de a pobreza de a miseria de a desigualdade de a injusticia pero non se acuerda como algunos líderes políticos como unha mera estadística como unos números como un porcentaje non, ele o lleva interiorizado o siente siente que non pode haber un destino en la tarea política digno que non sea luchar por os máis humildes por aqueles que non tenen casi nada ese é o presidente Lula e les dicía que aquí hemos escuchado palabras anticipatorias porque van a cambiar muchas cosas cando o presidente Lula vuelva a la dirección de ese país que é o Brasil vamos a renovar nosas fundadas legítimas e necesarias esperanzas porque con sú liderado Latinoamérica va a entrar nuevamente en unha etapa de progreso de integración necesaria e Latinoamérica deve convertirse en a alianza de Brasil con países como México como Argentina ojalá Chile esperemos que Colombia en unha región joven con recursos con unha historia de lucha para que marque un futuro e un destino a este siglo XXI que en sus primeras dos décadas ha empezado con unha promesa que fueron os objetivos del milenio unha gran promesa e a partir de ahí máis angustias que esperanzas con as guerras a as que se ha referido o presidente Lula al presidente Lula le hemos escuchado esta mañana recordar el desastre de la guerra de Irak los que están en esta sala saben hasta que punto comparto esa posición y las decisiones que tomé al respecto pero no puedo dejar no debemos dejar de recordar que en estos veinte años un siglo XXI llamado a ser de progreso civilizatorio de paz de entendimiento de multilateralismo estos primeros veinte años llevamos ya un millón de muertos en Oriente Medio entre Irak Afganistán Libia Yemen un millón de muertos un millón de pérdida de vidas humanas para nada para nada para el gasto económico que se decía aquí y para que esos países y esas regiones estén como están y desde luego hay que sumarse al presidente Lula no podemos tener una visión ni un enfoque de lo que estamos viendo en Bielorrusia en otras ocasiones en Lampedusa o en las costas de Italia también en Marruecos o en el sur de España con los millones de personas que por guerras hambre pobreza injusticias malos gobiernos abandonan sus países en busca de casi nada y nosotros reaccionamos poniendo el foco en el malo que mueve en uno u otro sitio a esas personas como que las mueven alguien cree que un que un solo ciudadano de Oriente Medio de Libia de Siria está por por ganas con frío o hambre en la frontera de Polonia que se deja utilizar miramos donde no debemos mirar y no miramos donde está el problema en un África y en un Oriente Medio destrozados en muchos de sus países sin esperanza presidente Lula tenemos y vas a tener una gran responsabilidad histórica en tu nueva etapa como presidente porque nadie es capaz de interpretar el mundo de la desigualdad como tú nadie es capaz de saber convocar a un multilateralismo que se te escuche en un lado y en otro sacó 30 millones de la pobreza es el líder político contemporáneo que más gente ha sacado de la pobreza en el mundo pero a la vez hizo que la economía funcionara en Brasil como nunca de bien respetó a las empresas respetó a las empresas las españolas trabajaron muy bien en Brasil y le respet y le respetan y a la vez que hizo que la economía funcionara sacó a 30 millones de la pobreza elevó el salario mínimo el 50% y por eso le han perseguido llevarán en su conciencia histórica llevarán en su conciencia aquellos Lula que te han perseguido y aquellos que han intentado hacer contigo tanta injusticia lo llevarán en su conciencia para siempre pero el futuro lo marcan los pueblos y la dignidad tu dignidad yo lo vi pocos días después de que salió de la cárcel nos dimos un abrazo y le vi sin rencor y lo que más me gustó Sansa lo primero que me dijo no que había pasado en la cárcel sino que estaba enamorado Lula es un hombre sin rencor y con amor ama la dignidad ama la dignidad de las personas ama la igualdad ama el destino justo de los niños y de las niñas que hoy en tantos lugares del mundo no tienen derecho a la educación ni a la salud eso es lo que ama Lula y por eso el día que supimos que Lula podía nuevamente estar al frente de un país como Brasil gran país gran continente latinoamericano nos volvió la esperanza con México con Argentina multilateralismo y paz hay que caminar hacia una gobernanza mundial no tenemos gobierno mundial no tenemos estado global y sin embargo hay una sociedad global hay una sociedad mundial todo es global yo espero Lula que esta vez hagas entender a Estados Unidos que escuche a Latinoamérica que la escuche solo que la escuche esa es mi mi experiencia yo mañana viajo a Venezuela a las elecciones regionales y municipales eso era el diálogo eso es el diálogo y la paz el respeto no la imposición y las sanciones y espero que esta vez les convenzas de que tienen que cambiar radicalmente de Latinoamérica va a depender ser capaz de construir y siempre tendrá que ser con grandes consensos una integración y una unidad ante la evidente agonía de la OEA que dejó en Bolivia y en el golpe de Bolivia certificada su destino un destino que ya no da más de sí corresponde a Latinoamérica y al presidente Lula esa tarea y a nosotros desde Europa y desde España escuchemos a Latinoamérica escuchemos a Latinoamérica recordemos algunos de los pasajes dejemos a un lado el dar lecciones por favor siempre que viajo a México Argentina Venezuela siempre cuando llego mi primer pensamiento son los miles y miles y miles de personas que emigraron en el siglo pasado españoles por razones económicas o políticas y mi recuerdo es siempre lo bien que fueron acogidos ese ha sido mi testimonio ahora que estamos todo el día con la ilegalidad y no ilegalidad los españoles fueron en barcos muchos de ellos polizones ilegales llegaban a las costas de México y de Venezuela y eran acogidos y se han sentido siempre compatriotas dejando en su corazón claro España esa América que abrazó a los españoles esa América abierta esa América solidaria es la América que yo he conocido es la América latina de la que yo he aprendido muchas cosas es la América que debía de ser escuchada lo dijo María Zambrano y yo lo repito muchas veces España se descubre desde América si queremos saber lo que somos o más bien lo que podemos ser y lo que hemos sido escuchemos a América Latina trabajemos con América Latina no demos lecciones a América Latina este es el gran reto histórico que el presidente Lula tiene al que van a acompañar otros dirigentes en lo que intuyo va a ser esta década esto va en América Latina por décadas la primera del siglo XX fue una década de progreso de reducción de la pobreza de las desigualdades de caminos en la integración hemos vivido la última década horrible incremento de la pobreza desigualdad fractura política grupos de Lima al servicio solamente de los objetivos de Estados Unidos y de construir ese delirio ese delirio un delirio de que había que acabar con el comunismo en la región a ver cuando algunos políticos intelectuales se enteran que el problema en Latinoamérica no es el comunismo no el problema en Latinoamérica es la pobreza las desigualdades y élites insensibles a los problemas de mucha gente y bastante racismo ese es el problema en Latinoamérica no es el comunismo el comunismo es la excusa el argumento los problemas de fondo son esos y un continente con esa riqueza con unas élites sensibles a que hay que pagar impuestos aunque sean bastantes para redistribuir que hay que tener trabajadores formales con contratos que hay que tener estados que funcionen que redistribuyan será otro Latinoamérica ese es un un reto absolutamente apasionante yo agradezco a Lula porque ha dicho una frase para la historia ha dicho dos cosas importantísimas hoy aquí con esto termino para hacer esta glosa que es una glosa de admiración de admiración de profunda admiración que he sentido siempre por el presidente Lula he hecho dos cosas muy importantes la primera la Unión Europea Parlamento Europeo es el patrimonio democrático de la humanidad gracias presidente Lula esa es es su gran inteligencia histórica es su gran inteligencia histórica porque es así es el estadio más elevado de la civilización política donde 27 naciones con 25 idiomas muy diversas deciden unirse unirse para garantizar la paz el progreso y hemos visto como en esta pandemia se ha producido algo que es histórico que pasará a la historia espero que como ejemplo yo me siento privilegiado como generación de haberlo visto y es que cuando llegó una pandemia tan horrible como el COVID-19 los 450 millones de ciudadanos europeos hemos recibido la vacuna en condiciones de absoluta equidad e igualdad liderado por la Unión Europea para todos igual y sufro sufro ver que los países desarrollados hemos podido llegar al 70 al 80% de vacunación y en África subsahariana no pasan del 5% sufro no me reconozco en eso que llamamos civilización no nos podemos reconocer y no se puede dejar de decirlo un día y otro día de compartirlo al final las conquistas en la historia han venido siempre en momentos de cambio profundo las conquistas y han ido acompañadas de una gran movilización ciudadana siempre y de unidad en los propósitos de entrega en la tarea y yo considero que este es ese momento y que Lula va a ser acuérdense se acordarán de este día si yo estaba allí como se abrió un tiempo nuevo y va a empezar el mismo día que vuelvo a la presidencia en el orden internacional y en el orden de Latinoamérica y espero espero confío que España y el gobierno progresista va a saber interpretar ese momento histórico confío plenamente confío que hagamos que Europa también la Unión Europea también interprete ese momento no queremos que las próximas décadas sean las de décadas de una nueva guerra fría queremos que las próximas décadas en el pensamiento de alguien como el presidente Lula sean las décadas de la abolición de la pobreza en el mundo de la pobreza extrema y el siglo de la igualdad Lula estás llamado a liderar y a encarnar que este siglo sea el siglo de la igualdad y ha propuesto algo extraordinariamente importante ha propuesto una conferencia global de todos los gobiernos y instituciones internacionales para construir una comunidad política internacional nueva una comunidad política internacional es decir en la historia de la humanidad hemos construido los estados y fue un gran avance histórico sin duda pero los estados hoy son insuficientes o sea nos podemos llenar de soberanía me dan me dan tristeza aquellos que populistas que vuelven que quieren populistas de extrema derecha que quieren decir volver a la soberanía pues que se queden ahí solos igual cree que no les van a llegar las pandemias ni las crisis financieras ni los movimientos migratorios ni el cambio climático igual si se meten en cuevas sería esa la alternativa a esa tendencia al populismo y al soberanismo que siempre va de la mano del negacionismo resulta insólito que veinte años ya en el siglo veintiuno metidos tengamos que reafirmar la adhesión a la razón a la cultura a la ciencia al entendimiento al diálogo que ha enhebrado el progreso en la historia de la humanidad cuando nos dejamos de la magia de la superstición de los mitos y empezamos a razonar y a dialogar a conocer a comprender fue cuando hemos logrado los grandes cambios en la historia si a veces hay que reafirmarse profundamente en la razón en la ciencia y en el conocimiento es preocupante ese negacionismo muy preocupante no sé si en las redes sociales o lo que sea pero es preocupante nosotros estaremos siempre del lado de la razón de la ciencia de la cultura eso no es comunismo es razón es ciencia es cultura y es progreso presidente Lula hoy has abierto aquí un horizonte el horizonte es lo que mueve al ser humano en sus mejores ideales seguiremos tu trayectoria te acompañaremos te ayudaremos veremos a Brasil otra vez ser la referencia en el mundo en favor de la igualdad de la paz no de las guerras frías no guerras frías o es que no tuvimos lecciones bastantes con el siglo XX del entendimiento con Asia con África con Europa con Latinoamérica eso lo puede hacer Latinoamérica lo puede hacer Brasil lo puede hacer el presidente Lula muchas gracias presidente Zapatero presidente Lula antes de pasarme a nuestro siguiente acto quiero registrar un agradecimiento especial a nuestro amigo Celso Amorín una persona fundamental en todo esto que estamos organizando hace años desde el Common Action Forum y de lo que es una propuesta también de agenda global progresista amigo Amorín es fundamental tu participación en todo esto bueno pasaremos ahora a un conversatorio que yo destacaría la importancia de escuchar a los actores a las personas que están ahora mismo en funciones activas para elaborar planes tanto como